Nossa grande batalha no segundo semestre é a gente retirar recursos dos bilionários para financiar as políticas sociais, os programas sociais do nosso governo. Então, nós temos que fazer esse esforço grande, divulgar, apoiar esses projetos. Olha, esses projetos não são nada radicais, ao contrário, o que o Haddad está propondo é cobrar imposto de renda de quem não paga. Então, é isso. Esses fundos aí, nós aqui que somos da classe média, todo mundo aqui aplica um dinheirinho num fundozinho aí que o banco oferece, aplica aqui nesse fundo, aplica... A gente paga imposto de renda, todos nós pagamos. Agora, o fundo exclusivo, que é só da família do bilionário, e o fundo offshore, que são duas mil pessoas que têm dinheiro fora do Brasil, esses não pagam imposto nenhum. Então, o que a gente quer? Que eles paguem igual a gente. Não estamos pedindo nada de mais.